Música Oi gente, tudo bem com vocês? Fabiana Teodoro, canal Rancho e Andote Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês Essa flor incrível que desabrochou Do nosso crinum rosa Lírio gigante Encantadora Encantadora A coisa mais linda Deste mundo Como pode a gente se surpreender Tanto com A beleza das flores É muito perfeito É muito incrível Registrar pra vocês aí Todo o passo a passo dela O desenvolvimento dela A abertura das flores Desde o botão Para que vocês se apaixonem por ela Assim como eu É uma planta linda, magnífica Aqui tá O pezinho dela Tem brotações ali Depois que Que a flor se for Aí leva um grande ciclo aí De Um, dois meses Três meses Pra ela botar uma flor novamente A não ser Que eu entrar com uma adubação Vou fazer esse teste aí também Pra ver se ela acelera esse processo Aí eu quero retirar as mudas O que que eu vou fazer Ai, ai Olha aqui Eu não tinha visto isso Duas flores Olha aqui gente Que incrível O início Do botão dela Que lindo Duas flores É muita perfeição Aí eu vou querer Remover Essas mudas Tem três mudas aqui Pra tá Espalhando elas no jardim Aqui ó Ali tem uma Ali tem uma Ali são três mudas Pra tá espalhando ela no jardim Ela é muito linda E merece esse cuidado Então gente Olha aqui Que coisa mais linda O botão Que é um buquê De flores Do crinum rosa Um leio gigante Filmar esse aqui Que ele tá com o botão Pra vocês verem A formação aqui do botão Que coisinha linda Essa aqui é uma muda pequena Mas já tá em flor Ela tá bem Demorada pra desenvolver Aqui a nossa terra É uma terra bem Ruim de rocha Assim Tem que dar uma boa adubação Aqui Plantei ela no pé Da lixia Vou mostrar pra vocês Aqui ó Da onde sai A A haste floral Dela Sai de dentro Do bulbo Mesmo o sistema Das amareles Né Que também É um lírio Sai de dentro Sai de dentro Do bulbo E aí vai formando Aqui O buquê De flores Dela Provavelmente Amanhã Ou até no final Da tarde De hoje Já vai começar A abrir as flores E tem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze flores Pra abrir Essas mudas de Lírio gigante Crino Rosa Eu peguei na casa De uma amiga minha Mudas Então É uma grande novidade Aqui no canal Aqui na Na nossa chácara E agora Eu vou mostrar pra vocês A mais velha A primeira Que eu peguei muda E As flores Já abertas Aqui está A planta Que é a primeira muda Que eu peguei E olha O espetáculo Dessa flor Primeira flor Que abriu Já está Com a cor Um pouquinho mais Diluída Ela dá Um show Aqui no jardim Ela é Da família Das amarilhas Ela é Bulbosa Como eu Acabei de mostrar Pra vocês Ontem Eu filmei Um pouquinho Dela O início Da floração E hoje Olha como Ela já está Linda demais Perfeita Dá um toque Assim radiante No jardim O Thiago Chegou Foi Ontem Quando a primeira flor Abriu Já faz uns três dias Que a primeira flor Está aberta Ele disse Para mim Ai que flor rosa Foi aquela Que tu comprou Eu disse Não Não comprei flor Nenhuma Ele disse Mas tem uma flor Rosa lá Bem bonita Não Não Essa flor É a que eu Muda Que eu peguei Lá Na minha amiga Agora Ela Ela floriu Mas ela já tinha Nos dado flor Há um tempo Atrás Eu troquei Ela de lugar Olha só Gente Ela dá Essa haste Que vem lá Do bubo Dela E olha só Que bubão Coisa mais linda Aquela lá Está mais pequenininha Porque ela está Num lugar Com um solo Bem ruim Mas aqui É um solo Muito bom Aqui eu tinha A minha horta Então as plantas Que são plantadas Aqui Elas vão muito bem E aqui Tem um Um Botãozão Uma haste floral Saindo Então vamos acompanhar O desenvolvimento Dela também E que bonita Que ela é Então agora Nós temos O rosa O branco E o lírio Aranã Que é aquele formato De patinhas De aranha Que eu postei Alguns Vídeos atrás Uma flor Imensa Mas ao mesmo tempo Super delicada Aqui Essas Esses Esses fiozinhos Que ela solta Assim Que dá Um aspecto De patinha De aranha Por isso eles Acho que deram O nome de Lírio Aranã É o que Eu acho Não tenho A certeza Mas todas Essas flores Dessa família Elas dão Essas Essas fitinhas E aqui Também tem Muita flor Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Flores Então Essa aqui Foi a primeira Tá bem ruim De filmar Aqui Eu tô filmando Por cima Tá aqui No nosso Caminho De jardim Até o Thiago Também comentou Ontem Que pena Que Elas não dão As flores Tudo junto Né Porque aqui A gente tem Bastante Delas Mas gente Eu quero falar Pra vocês Assim ó Eu tenho Essa quantidade De De Lios Gigante Que partiram De uma muda E fazem Dez anos Onze anos Que ganhei Essa muda Então Conforme Elas vão Aumentando O número Eu vou destacando E vou separando E vou plantando Já dei Bastante muda Delas Também Elas são De luz Filtrada Meia sombra Mas eu cultivo Elas a sol pleno Aqui ó Aqui sai a muda Tá vendo ali ó Duas mudinhas Uma mudinha Desse bulbão gigante Essas aqui nos deram flor Essas duas aqui nos deram flor E daí depois da flor Também dão As mudas Elas tão sempre dando mudas ó Aqui tem muda Aqui atrás tem muda Então conforme elas vão dando muda Eu vou destacando E vou aumentando aqui A quantidade De lírios Então em dez anos Eu consegui Formar Esse caminho De jardim Poderia ter mais? Poderia Mas eu sempre gosto De estar presenteando aí Trocando plantas Com as minhas amigas Com as minhas seguidoras Incentivo muito As pessoas A estarem se trocando Porque às vezes É difícil A gente conseguir adquirir As plantas também são caras E vale muito a pena Assim manter essa conexão Com pessoas que tem o mesmo amor O mesmo propósito de vida Que a gente Aqui tem bastante muda também Então Assim foi Não foi de uma hora pra outra E agora Essa parte aqui Do jardim Que eu tô trabalhando Já faz uns três anos Que eu tô trabalhando Nessa parte aqui do jardim E agora tá pegando uma forma Então não é assim Pra montar um jardim Coloquei ali Deste lado aqui Uma muda também E agora conforme Elas foram Dando mudas Eu quero fazer o caminho Por este lado aqui Não somente pelo outro lado Mas eu quero começar A preencher Este lado aqui Da estrada também Aqui tem uma mudinha Do rosa Que eu trouxe De lá da casa Da minha amiga Também tá sofridinho Eu até achei Que ele não ia pegar Mas pegou Tá aqui Tem que dar um cuidado Uma terra Uma adubação Eu trouxe esterco Lá da mãe Meu irmão Me alcançou Um saco de esterco De gado Que ele cria Bois E aí Agora eu vou ter Um esterco bom Pra colocar Nas minhas plantas Obrigado Mano Somente agradecer Então voltando Pra flor Isso é Não tem dinheiro Que paga Não tem dinheiro Que paga Vou continuar aí Pra vocês Dia após dia O desenvolvimento Aí das flores E vamos ver Quanto tempo Ela vai durar Ela já tá Uns quatro dias Aqui Em botões Eu tô filmando Dias Em sequência Pra mostrar Pra vocês Aí toda Todo O O passo a passo Aí O O percurso Da nossa flor De lírio gigante Deixe seu like Deixe seu comentário Hypen o vídeo Compartilhem Se inscreva Se não for inscrito E ative O sininho Das notificações Para ser lembrados De vídeos novos Quando postarmos Novidades No canal E aqui também Gente Temos a A surpresa Da explosão De flores Da Amarilis Ferrari E Amarilis Branca Também Tô acompanhando Aqui Juntinho Com vocês O desenvolvimento Delas Primeira vez Que eu planto Amarilis Aqui no jardim E eu tive Todo Um cuidado Para plantar Elas Me informei Bem Porque eu sempre Tive medo De plantar Ela E não Saber cuidar Porque eu sei Que ela é Uma planta Muito desejada Pelas lagartas E aí Eu não queria Investir Errado E eu não queria Também Me frustrar Então Com a ajuda Do meu Padaço Obrigado Preto Pelas dicas Que você me deu E a mãe Eu plantei Ela aqui E por enquanto Tô tendo Sucesso Tô bem Feliz Com o Desenvolvimento Delas Bem Bem Feliz Tão muito Lindinhas Tô passando O colosso Praticamente Diário Só não Passei Nos dias Que tava Chovendo Porque daí Não tinha Necessidade Não ia Adiantar A chuva Ia lavar Mas assim Que parou De chover Eu já vim aqui E já Burrifei Colosso Nas plantinhas Aqui Todas que estão Em flor Porque eu tô Cansada Já de lutar Contra esses insetos E perder pra eles Porque eles Destroem tudo E vocês sabem Que planta É investimento Não é baratinho Não é assim Ter plantas Bonitas E bem Desenvolvidas No jardim Tudo tem Um trabalho Bem intenso Como é que diz? Quem vê close Não vê corre Então é sobre isso É sobre isso E Deu super certo Até o Thiago Falou Ai amor Que pena Que a gente não pegou mais Porque lá na Feira das Flores De Ivoti Que foi onde eu adquiri Os bulbos Tava 10 reais O bulbo da Amareles E tinha Todas as cores Que vocês imaginam Se você Você que não olhou Que não viu Esse vídeo Que tá chegando agora Tá aí Uns 3, 4 vídeos Atrás Na playlist O vídeo Da Feira das Flores Dá uma olhadinha Que vale muito a pena Porque o vídeo Tá lindo Tá incrível E deu poucas visualizações Nesse vídeo Outro dia por aqui E eu vim mostrar a evolução Do lírio Olha quanto pólen Os insetinhos devem ter feito a festa hoje Enquanto a gente trabalha Então já abriu Este botão aqui Não tá bem aberto Ele tá bem rígido E formando mais dois Enquanto isso E enquanto isso Deste lado Ela dá um espetáculo Os botões que estavam Mais formadinhos Já abriram todos E o primeiro Já caiu A primeira flor Que já tava uns 3, 4 dias Então assim ela tá No dia de hoje Muito, muito linda Uma flor magnífica Vou colocar minha mão aqui Pra vocês verem o tamanho dela Imponente O tempo tá querendo Virar pra uma chuvinha Então vamos aproveitar ela O máximo que dá E a outra tá ali Ó gente No pé da lixia Isso por aqui As flores dando show E também muito pólen Outro dia por aqui Segunda-feira Trazendo pra vocês O desenvolvimento Das amarilhas Eu queria mostrar pra vocês Que as 11 horas Portulacas Estão começando A desenvolver Olha que gracinha Preenchendo os espaços De terra E trazendo florzinhas Pra gente Como era o esperado Delas Domingo Eu não filmei Então eu falhei Um dia Quase todas as flores Abertas aqui Linda 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 Incrível Gente Ontem tava muito quente Muito quente Muito quente A vermelha Tá sentindo aqui Não sei O que que é Mas ela tá Acho que sol O sol tava bem quente Foi o primeiro dia de sol Realmente escaldante Assim Ela deu uma sentidinha Mas a branquinha A branquinha tá muito bem Muito bem Maravilhosa E agora eu vou mostrar pra vocês Aqui ó As mudinhas que eu falei pra vocês Que tava saindo da Nossa zebrinha Ali gente ó E como ela é diferente Como ela sai diferente Quando eu troquei ela Eu vi que tinha três Ali ó As três mudinhas Assim que elas estiverem Bem desenvolvidinhas Eu vou retirar Pra que a gente consiga O máximo de mudas Dessa planta Maravilhosa Tá começando a dar uns Pinguinhos por aqui Ontem choveu A noite Ai deu uma chuva Bem suada Eu tinha molhado As plantas Mesmo assim né Porque as vezes Marca uma coisa E o tempo é meio louco Aqui tá vindo Um botão Lindo Cor de laranja Dessa planta Que eu amo Aqui as furaqueiras Andaram passando E até Que enfim A minha cana índica Vermelha Ela é um vermelho Puxado por um alaranjado Deu flor Ô glórias Ô senhor Até que enfim Aqui na nossa Entrada Da casa Na cuia de jardim Flores lindas A escada e a pá Estão ali Porque a gente Tá em manutenção Ah deixa eu mostrar Uma coisinha Que faz tempo Que eu não mostro Sapatinho de judia Ó gente Eu tô seguindo A dica de um canal Que eu sigo Que é só de flores Ela tem uma Sapatinho incrível E ela falou Deixe apenas Um fio Da sua sapatinho E aí vai conduzindo Que ela é pra colocar Aí vai ficar legal Até a gente Trabalhar nessa parede Que pelo visto Vai demorar né Que o Thiago Fica me trolando Fala que vai fazer as coisas E não faz Mas só pra Dar uma atualização Da sapatinho Pra vocês Então vamos lá Para o que interessa Que é A nossa Crinum rosa Mostrando um pouquinho De algo Diversificado Pro vídeo não ficar Monótono Então ontem Eu não filmei E hoje É segunda-feira Tá bem fresquinho Graças a Deus Gente Graças a Deus Que o calor Veio assim Sufocante Mais botões aqui Da nossa Cana índica Rubra Vermelha Vou lá pelo outro lado Pra filmar lá Pra vocês E ali também E aqui tá O nosso crinum A muda menor Que não desenvolveu bem Por causa do nosso solo Aqui E eu também Não Não adubei Não fiz nada Aqui nessa planta Ontem Não foi filmado E hoje Ela está Assim Lindíssima 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 Essa aqui Está inteira Com todos Os botões Deixe o seu like Deixe o seu comentário Se inscreva Se não for inscrito Compartilhe Ative o sininho Das notificações E hype O vídeo Ó Então aqui Tá Como ela é De meia sombra E eu Cultivo elas Em sol pleno Então o sol Castiga elas um pouco Mas elas já estão Praticamente Adaptadas A casa da minha amiga De onde eu trouxe A muda dela Que já faz mais de um ano Que eu tenho Essa muda aqui Que está bem desenvolvida Elas também Estavam sendo cultivadas A sol pleno Já foi Uma flor O sol castigou muito Duas flores Três flores E ela está Murchinha Ó Um pouco queimada Então se você quiser Cultivar ela E que ela lhe dê Que as flores Permaneçam por mais tempo Seria mais interessante Meia sombra Mas aqui A gente não tem Muita árvore Então a gente faz O que a gente pode E tem alguns botões Ainda para abrir O que que eu quero Ressaltar É que o destaque Dela no jardim É algo Surreal De tão lindo Gente E essa aqui Como vocês podem ver Não se deita Como a outra Ela não é tão pesada Como a Branca com Rosa Que é o Lírio Aranã Que eu sempre falo Ai 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 O que que aconteceu ali Deixa eu dar uma olhada Pronto Se acalmaram Um dia Que eu não filmei E olha como Este botão Espichou Ele estava Bem pequenininho Ali E agora Ele já Deu uma Esticada E está cá em cima Já Alcançando O outro Então Logo logo Teremos Duas flores E ai Como essa aqui Já vai estar Na fase final Essa aqui Vai Se pôr No lugar Da outra Que coisa linda Gente Que coisa linda Deixar ai Para vocês A atualização De hoje Segunda-feira Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia agradável Está um pouco abafado Está marcando chuva De segunda a quarta Aqui para nós Rio Grande do Sul Bom princípio Queria retirar Essas flores aqui Mas eu vou deixar Elas cair sozinhas Fazer o ciclo dela Não vai estar Atrapalhando em nada E Acho que eu já falei Isso no início do vídeo Assim que terminar A florada dela Eu vou Tirar ela do chão Toda ela E vou destacar As três mudas Que estão ali embaixo Uma vai para a mãe E outras duas Eu vou plantar Em lugares Diferentes aqui Vou ir Espalhando elas No caminho do jardim E por que Que eu vou tirar Ela inteira Porque esses dias atrás Tinha uma muda Bem grande Assim como essa Acho que até estava maior Nesse pé aqui Olha como ela é bem Larguinha Já bem grossinha O O caulezinho dela Bem grossinho já Fui tentar tirar Bem feliz Fazendo mudinha Queria Talvez eu ia Fazer uma troca Com alguma das minhas Seguidoras e amigas A gente está sempre Se trocando E Eu quebrei ela Não saiu com raiz E eu perdi a muda E perdeu uma muda Dessa É dolorido Gente Então O que que eu Percebi até Quando eu tirei As mudas lá Da minha amiga Foi bem difícil De tirar Ela não é tão fácil Como o outro lírio Então eu vou remover A planta inteira Do solo E vou tirar as mudas Aí eu replanto ela E aí eu salvo As mudas com raiz Sem perder A nossa planta Essa aqui Já tem um ano Um pouco mais comigo E Já me deu flor Já me deu flor E está aí Trazendo muita alegria No nosso jardim A branquinha Está bem Sofrida aqui Mas ela vai se Recompor Vai chover Então dependendo Da intensidade E do tempo Que fica chovendo Talvez As nossas flores Vão sentir Aí eu estou registrando Elas hoje Para vocês Para que a gente Não perca nada Dessa beleza Estonteante Do crinom Rosa E que bênção Ter essa planta No meu jardim Aqui eu tenho Uma árvore de lixia Que ela é Uma árvore nova Ela tem basicamente Seus três anos Está começando A ficar bonitinha E aí Ela vai dar Uma sombra Bem gostosa Depois Aí eu vou conseguir Ter alguns crinom Em meia sombra Como é o Correto né Da planta É tê-la Em meia sombra Aí eu acho Que eu vou trazer Uma muda Aqui Já vou Uma das mudas Que eu vou tirar Dali Vou trazer Para cá Essa planta Aqui foi removida Lá de dentro Onde a gente colocou Aquele vaso Das flores Desenhado em flores Não gostei dela Aqui Está provisória Aqui tinha um buraco Então eu vou Remover ela daqui Vou colocar ela Bem ali na entrada Do rancho A gente vai limpar Toda aquela sujeira Que está ali Que não é nossa Mas a gente vai ter Que limpar Porque já faz Dez anos Que essa sujeira Está ali E ninguém se aponta Então a gente vai Remover E aí eu quero Colocar ela aqui E deixar aqui livre Para estacionar Para quando chega Alguém no rancho Estacionar E a gente também Tem um projeto Aqui para o fundo Do rancho Para as aves Sair nessa sombra Gostosa Que tem aqui Então vai ser Movida essa planta Dali Porque ela está Poluindo aqui Não ficou legal Não gostei E como é Uma planta Que eu gosto Muito Que eu amo Que é a Iris branca A iris da praia A falsa iris E é uma planta Bem grande Aí tem que Colocar ela Num lugar Que ela fique legal Que ela destaque E mais assombreado Que ela está Bem amarelada E agora Foi trocada E agora Com todo esse sol Que está vindo Misericórdia As plantas Sofrem Então gente Não esquece De deixar o like Para abençoar E o rancho Agradeço muito A companhia De todos Que Deus abençoe Grandemente A vida de vocês Vocês estão sempre Nas nossas orações E Comentem Deixem o seu amor Aí no nosso vídeo Falem o que vocês Estão achando Dêem sugestões As sugestões São sempre Muito bem vindas E a gente está Molhando aqui As plantinhas Intensamente Porque agora O verão chegou E elas precisam De muita água Muito amor Muito carinho Principalmente As plantas novas Como essa aqui Que é um butiá Que era um sonho meu Era o meu sonho Aqui tem um outro butiá Que também Era o meu sonho Como tudo meu aqui Era o meu sonho A gente tem que cuidar Com todo o zelo Amor e carinho Estrelícia Dando muda Então ela está Muito feliz Recentemente plantada Folhinha nova Queimadinha Oh te dó Mas ela está Muito bem aqui Vocês conhecem A estrelícia Vou deixar aí Passando um takezinho Para vocês Identificar se aqui Não é a Ravenala É a estrelícia A Ravenala Está aqui Olha só que composição Gente Que escândalo A nossa Ravenala Com essa pintura Aqui ao lado Essa aqui é a Helicônia Rostrata Aprendi um nome Que é Bananeirinha de trança Achei Tão lindo Tão gracioso Não conhecia né Minha Bananeirinha de trança Graciosa E vou mostrar aqui Para vocês A florzinha Ixi Tem uma vaquinha ali Dentro instalada Já vou trazer O meu sprayzinho aqui Senão ela vai destruir Antes mesmo Da flor desenvolver Que eu esperei Tanto por essa flor A cana índica vermelha Ali ela Olha gente Viu Você não me engana Não está focando Cana índica vermelha Essa aqui eu tirei Tanta muda Tanta muda Para Presentear E fazer trocas E algumas até Foram vendidas Que ela Estava bem sofrida Agora eu não mexo mais nela Agora eu vou deixar ela Ir para frente Aqui tem mais uma dela Linda 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 Agora eu não posso mais mexer Tiago pegou terra Eu trouxe adubo Esterco Vou botar o esterco aqui Vou misturar bem Para estar Tratando o jardim Com uma adubação Cold hands And sore feet You've been walking For an hour On abandoned streets Weak knees And fresh scars It's a struggle When you're losing track Of who you are The words you stole Won't save your soul They can only buy you time Light a candle Or curse the dark It's all the same to me Start a fire Or drown the spark And shake away the heat Vou finalizar o vídeo Mostrando para vocês um spoiler De uma novidade por aqui Que é a plantinha Trombeta de anjo Cheinha de botões florais Comprei ela Ela estava com dois botões Mas já estava no fim da florada E aí acabei não mostrando para vocês Mas aqui está um spoiler Do que há de vir Nos próximos capítulos Deus abençoe a todos Canal Rancho e Andote Do que há de vir Ais-se 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 Amém.